Boa noite. O título é Jeremias na praia de Guarajuba. Caminho pelo chão de água e algas e conchas e escamas. Beira móvel de ondas sobre e sob meu passo derramado de brilho solar. Barulho fresco de espumas e areia em tão cedo esta manhã de domingo. De repente, Jeremias. Longa a cabeça baixa, porém acima da lentidão e das marcas das patas pacatas impressas no seu passar. Os distantes olhos de Jeremias ignoram meu olhar inventado. Ternura ou compaixão? Seu Crispim, bom dia. E ele vem arrastando os pés dentro das alpercatas de couro cru e borracha de pneu velho. Bom dia, dona. Vou tomar agora mesmo minha água de coco verde. Mas você já sabe, seu Crispim, quero a polpa bem molinha. O brilho do sol vai do fio afiado do facão às pontas dos artelhos meus e dele. Entre uma ponta e outra do lampejo, a abertura das fibras ruivas da casca em sua densidade exposta. Ancestral é o gesto de seu Crispim ao me colocar o coco aberto na obviedade da mão. Mais antiga é minha boca, anterior às minhas datas mais remotas. Seu Crispim, por que Jeremias ficou assim agitado? Ele é sempre tão tranquilo. Você está rindo de que, seu Crispim? Mas então, o que é que Jeremias está querendo? Finalmente, eu divido a placidez da polpa do meu coco verde com Jeremias. O jegue sorri ao redor das patas inscritas na areia da praia e da trêmula polpa no fundo da minha mão em arco. No leve bater das patas pacatas, a delicadeza das intenções de Jeremias ao me agradecer. A farta língua internecida na espessura do gesto repetido na curva aberta da minha mão primordial. These translations are by Luis Augusto da Silveira. Jeremias at Guadaljuba Beach On the ground I walk over water, algae and scales. Wavelines seesaw over and under my sunbathe steps. The surf sparkles, cool on sand this Sunday morning. Then Jeremias appears. He lowers his long head without quickening his slow, peaceful gait, leaving prints on the sand to mark his passage. Jeremias' distant eyes know nothing of my invented gaze. Tender or compassionate, Crispim arrives dragging his feet shod in raw leather sandals sold with rubber from old tires. Good morning, ma'am. Good morning, Crispim. You can bring me my coconut water now, but remember I like it with soft meat inside. In the sun, a line flashes from the machete's sharp edge down to our toes, mine and his. The flickering light exposes the shell's red fibers in all their density. Crispim's gesture is primordial as he sets the coconut in my predictably open hand. My thirst is also ancient, as primitive as remote ages. Crispim, why did Jeremias get so restless? He's always so quiet. What are you laughing about, Crispim? What does Jeremias want? Finally, I share the tranquility offered by the soft pulp with Jeremias. The donkey draws a smile around his peaceful legs, inscribed on the beach sand and around the quivering pulp in the bottom of my arched hand. Stirring his legs lightly, Jeremias thanks me politely, lapping at the curve of my ancient hand with his thick, soft tongue. Is there anything. Exactly. What does he say in my pocket? I feel so. We have a more tense week bound in the sidewalk from the sidewalk. Obrigado.